Faremos de tudo ao longo desses próximos dias para não permitir hipótese nenhuma que seja aprovada a CPMF e que seja aprovado qualquer encargo, qualquer imposto, qualquer taxa em cima da sociedade brasileira que já paga muito e tem muito pouco retorno na qualidade do serviço público. Num orçamento de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, você precisa arrumar 30 bilhões e você não consegue por quê? Porque existem as despesas que são disponíveis e que você pode mexer, existem as outras que talvez precisem de lei, mas para criar imposto também precisa de lei. A CPMF precisa de mudança constitucional. Por que o governo é tão corajoso para encaminhar mudanças constitucionais e mudanças de lei para aumentar impostos e é covarde para encaminhar mudanças de lei para reduzir as suas despesas? Então, cabe ao governo encontrar esses recursos reduzindo as suas despesas.